Cruzeiro anuncia a contratação por empréstimo do equatoriano José Cifuentes. Volante estava no Rangers, e fica na toca da Raposa 2, até o fim da temporada. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. O Cruzeiro anunciou a contratação do equatoriano José Cifuentes, de 24 anos. O acordo com o Rangers, dono do passe do jogador, foi oficializado no início da tarde desta quarta-feira, dia 17. O volante fica por empréstimo na Raposa até o fim da temporada de 2024. Em 2016, o atleta foi revelado pela Universidade Católica de Quito, e com 17 anos se destacou marcando sete gols em nove partidas. No ano seguinte, Cifuentes foi emprestado ao América de Quito, onde permaneceu por duas temporadas. Por lá, disputou 19 partidas e marcou um gol. Em 2020, Cifuentes foi contratado pelo Los Angeles, da Major League Soccer. O equatoriano foi titular por quatro temporadas seguidas. Seu desempenho nos Estados Unidos, de 120 jogos, 15 gols e 19 assistências, chamou a atenção de vários clubes europeus. O Rangers apareceu com uma proposta de pouco mais de sete milhões de reais, com um vínculo de quatro anos e levou o jogador da seleção equatoriana. Porém, com a chegada do novo treinador à equipe escocesa, Cifuentes perdeu espaço e decidiu procurar novos ares, chegando à toca da Raposa 2. O jogador tem previsão para estar em Belo Horizonte daqui a 15 dias. E aí, torcedor? Gostou demais esse reforço gringo para o Cruzeiro? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui!